Olha que lindo o pijaminha que a Tassi ganhou. Esse pijaminha é o de frio, que é de manga comprida e de calça comprida, ó. Esse é o de frio, muito lindo, que eu amei também. Esse é o de verão, que é de manga curtinha e de shortinho, muito lindo. Muito fofo, muito meigo, lindo mesmo. Os pijamas foi a minha sogra que deu e esse daqui foi a Tchê Loa, que deu. E é muito lindo também, uma roupa de verão, muito fofo, rosa. Eu amo vestir minha filha de rosa. E esse vestidinho lindo, branquinho, foi a minha tia que deu, a minha tia Zilma, que é lindo, amei também. Muito lindo o vestido.